Essa é a espécie, Eupstitula caniculares ou periquito de testa laranja, uma espécie localizada no México e Costa Rica, possui em torno de 22 a 25 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de frutas, sementes e flores. Periquito de testa laranja é uma espécie que se encontra vulnerável, correndo risco de extinção. Até a próxima, curta e compartilhe, tchau, tchau. Tchau, tchau.